Salve, salve nação! Saudações, rubro negra! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, vou trazer aqui pra vocês o pós-jogo com as análises. Que jogaço foi esse? Flamengo 1, Internacional 1. Um belo jogo, galera. O empate foi justo? Podemos discutir, porque foram criadas várias chances de ambos os lados, tanto para o Flamengo quanto para o Internacional. O Internacional jogava em casa, mais de 60 mil pessoas no estádio do Beira Rio. E o Flamengo, cara, fez um belo jogo, um bom jogo. Eu gostei do jogo. Não gostei do resultado, mas gostei do jogo. Fazia tempo que eu não assistia um jogaço de bola no Campeonato Brasileiro. Galera, esse empate em 1x1 foi um baita jogo. Eu estou muito chateado pelo resultado, porque o Flamengo vencia o jogo, estava conquistando 3 pontos e tomou o empate no final do segundo tempo. Chateado pelo resultado e feliz pelo jogo apresentado das duas equipes. Cara, que jogaço. Vamos ver aqui as atuações do Flamengo, tá? O Varela e Rossi são os melhores. Everton Araújo falha em gol. Dê suas notas. Vamos lá então ver aqui as notas em questão, né? O Rossi teve uma nota 7.5. O Varela teve uma nota 7.5 também. Fabrício Bruno 5.5. Leortiz nota 6. Ayrton Lucas 4.5. Vai comentando aqui se você concorda ou discorda das notas e qual nota você daria para cada jogador, tá bom? Everton Araújo estava fazendo... Que pecado, galera. Estava fazendo um baita jogo. E, infelizmente, ele falhou e o gol saiu, né? Infelizmente. Nota 4.0. Eric Pulgar estava bem cansado já ali no finalzinho do segundo tempo, né, cara? Só que... De La Cruz machucado. Arrascaeta preservado, né? Então... Cara, é complicado. Arrascaeta nem viajou, né? É. Eric Pulgar, nota 7.0. Fez um bom jogo. Alcaraz, 5.0. Fez o gol de pênalti. Matheus Gonçalves entrou no final. 5.0. Gerson, nota 6. Cara, o Gerson... Eu daria uma nota maior para o Gerson. Ele jogou muita bola mais uma vez. Ele cansou no final do segundo tempo. E é normal, cara. Ele joga todo jogo. Normal. Daria uma nota 8 aí para o Gerson. Não sei você. Qual nota você dá para o Gerson nessa partida de hoje? Plata, 5.5. Michael entrou também no segundo tempo. 5.5. Bruno Henrique, 5.5. Felipe Luiz, nota 5. Tá aí, galera. As notas... É, cara. O empate... Quando você está vencendo o jogo e o adversário empata no final, é triste, né? É foda. Quando você está perdendo e empata no final, é legal. Mas quando você cede o empate, é frustrante, né? Mas eu vou me apegar ao belo jogo de futebol que eu assisti hoje. Tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, cara. É isso aí. O Flamengo bateu de frente com o Internacional no Beira Rio lotado. O Flamengo desfalcado. O Flamengo está priorizando a Copa do Brasil, né? Vários jogadores aí desfalcaram. O Flamengo hoje, no total, tinha 10 desfalques. 10, contando os lesionados, tá bom? Então é isso que eu acho. Fim de semana, temos aí a final da Copa do Brasil no Maracanã. Temos que vencer esse primeiro jogo para ter uma gordura para o segundo jogo. Valeu, galera. Tamo juntos. Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações, rubro-negras. Fui.